Tu falou que já mirou, me conquistou bem fácil Falei no seu ouvido que eu já virei seu alvo Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Pra você fico de quatro, pra você poder mirar Vem, vem, vem! Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Pra você fico de quatro, fica de, fica de, fica de quatro Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Pra você fico de quatro, pra você fico de quatro, pra você fico de quatro É só você ficar de quatro e olhar pra trás Tu falou que já mirou, me conquistou bem fácil Falei no seu ouvido que eu já virei seu alvo Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Pra você fico de quatro, pra você fico de quatro, pra você fico de quatro Vem, vem, vem Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Pra você fico de quatro, pra você fico de quatro Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Vem, vem, vem Vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar, vem me acertar Pra você fico de quatro, pra você fico de quatro É só você ficar de quatro e olhar pra trás Tchau, tchau, tchau